Elevar ou não, desse tipo, abala qualquer ser humano. O que fez você conseguir continuar? Quando eu saí da sala do diretor de arte, e lá tinha um jornalista chamado Cartacho, ele falou, ô menino, o que houve? Daí eu expliquei pra ele, balbuciei pra ele, choraminguei pra ele a história, né? Deixa eu ver seu desenho. Você pode melhorar, você pode aperfeiçoar isso aqui. Entra aqui na folha pra fazer qualquer serviço, você vai fazer amizades. Você vai ser amigo do diretor de redação, vai mostrar o desenho pra eles. E olha, o homem adivinhou. Foi isso que aconteceu mesmo. Mostrei pro redator-chefe, perguntei, vocês publicam? Publicamos sim, pagam. Pagamos. Minha demissão aí de revisor de texto, eu quero ser desenhista de história em quadrinhos. O Maurício não desistiu, e nem eu desisti. Seja um desenhista faixa preta, conquistador de clientes, clica aqui embaixo pra se inscrever e poder assistir a minha minissérie do dia 26 de julho a 2 de agosto. A gente te vê lá! Tchau!